Novo de 2007, após 1095 dias corridos que perfazem quase 6 milhões de horas trabalhadas por mais de 700 colaboradores diretos e indiretos que passaram por mais de 20 mil horas de treinamento, é hora de comemorar um importante marco histórico. A Gerdau, unidade de Barão de Cocais, completa 3 anos sem acidentes de trabalho com perda de tempo CPT. Quais foram os fatores determinantes para que a empresa e seus colaboradores alcançassem tamanha conquista? Afinal, há realmente riscos de acidentes e quais são eles? Veja nesta edição as respostas para estes e outros questionamentos. A unidade Gerdau de Barão de Cocais está localizada a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Como ocorre em todas as usinas siderúrgicas do mundo e por mais que a empresa invista em tecnologia e capacitação, riscos potenciais de acidentes estão por todas as partes. Uma situação que ocorreu lá na área dos altos fornos, onde a equipe de manutenção, mais a operação do Alto Forno 1, ia realizar uma intervenção de manutenção no lavador de gás. E eles suspeitaram da presença de gás dentro do equipamento. Então, eles solicitaram apoio. A gente foi lá para medir a explosividade, porque eles iam precisar de cortar a tubulação. E durante essa avaliação, o equipamento detectou explosividade. Ou seja, se eles tivessem cortados, com certeza teria explodido e algum deles teriam se machucado. Por diversas vezes eu tive a oportunidade de presenciar as ferramentas atuando na preservação da vida das pessoas. Toda vez que a gente abre uma recusa de tarefa na usina, isso é comprovado, é constatado, de maneira, na prática, a eficácia das ferramentas e a utilização por parte das pessoas. Para que atingissem a marca zero acidente, a Aguerdal Barão de Cocais investiu em muitas ferramentas de prevenção. Reuniões de 5 minutos, DDS, relatos de anomalias e de incidentes, hora de segurança, APR, a análise preliminar de risco, recusa de tarefas e tantas outras mais. Eliminar acidentes é meta a ser cumprida e obsessão de todos. Quais foram as orientações da direção da empresa e como os operários reagiram diante de tantas recomendações? Antigamente a gente contava muito com a sorte para evitar o acidente. Nós não tínhamos ferramentas nenhumas. Hoje, utilizando as ferramentas, conseguimos evitar acidentes que antes eram impossíveis de se imaginar que poderiam acontecer. Bom, eu, quando eu trabalhei antes de vir para a Gerdau, eu trabalhava em construção civil. Eu não tinha nada dessas coisas de segurança, não tinha treinamento. Você chegava lá e fazia o serviço sem ser mais. Só uma pessoa ficava lá te orientando, toma cuidado com isso, usa o seu IPI corretamente. Então, assim, dava aquela conscientizada, mas não era igual é agora na Gerdau, que você tem treinamento, você tem todo aquele processo de segurança. Tem o TEC de segurança que fica te explicando o tempo todo como você deve agir, interagir na área, as ferramentas que você tem, APR, RICS, para relatar para que não aconteça nenhum acidente com a gente na área. E também isso acaba servindo para a gente em casa. Porque não adianta você falar, vizinho, que eu tenho 19 anos de Gerdau, que não vai acontecer nada comigo. Aí que mora o perigo, aí você tem que tomar mais cuidado. Você tem que tomar mais cuidado para poder não acontecer. E a base disso tudo está na família. Porque se eu tenho um bom ambiente dentro da minha casa, que eu durmo, que dentro da minha casa eu não tenho problema com a minha família, o meu rendimento na empresa tem que ser melhor, tem que ser bom. A gente vê ali no nosso placar de segurança, né, todos esses números. E o momento realmente é de muita vibração, de muita comemoração, porque não foi fácil atingir esse número. E por que e como conseguimos atingir esse número, né? Às vezes muitas pessoas reclamam um pouco da carga de treinamento, da carga de trabalho, da cobrança dos TEC de segurança. No dia a dia de vocês, mas o fruto disso está sendo colhido nesse momento. Mesmo tendo a empresa investido tanto em tecnologia e em capacitação, serão mesmo estes dois fatores determinantes para a superação dos mais de 1.095 dias com zero acidente CPT? Cada colaborador da Guerra do Albarão de Cocais, ele entendeu que fazer segurança está dentro de cada um de nós. Fazer segurança depende muito de nós, né? Cada um com o seu compromisso, cada um com a sua responsabilidade, com a sua atitude. Foi a partir daí que os resultados começaram a aparecer. A partir do momento que nós incorporamos e assumimos a responsabilidade para nós. Hoje fico feliz em estar podendo dizer aqui que estamos completando três anos sem acidente, uma vez em que a área da iluminação foi o acontecimento do último acidente com o afastamento e hoje podemos estar celebrando três anos sem acidente. Nós estamos muito contentes por estarmos celebrando três anos sem acidentes com afastamento na unidade de Barão de Cocais. Empresas de classe mundial são empresas sem acidentes de trabalho. E nós estamos no Grupo Gerdau construindo arduamente essa meta. Foram as suas atitudes e comportamentos que fizeram toda a diferença. Mais de 20 mil horas de treinamento promovidas pela empresa e cultura de prevenção de acidentes colocadas em prática. Quais outros incentivos poderiam ouvir esses homens de aço para superarem novos desafios? Na minha opinião, quando a Gerdau propôs essa marca que a gente está superando a marca de zero CPT sempre, um dos grandes ganhos nossos foi a parceria com a comunidade, principalmente com os familiares. E com isso nós ganhamos bastante, porque foi um companheiro a mais que a gente teve para cobrar. Quando ele sai para trabalhar, às vezes demora chegar em casa, passa do horário de chegar, aí eu já fico preocupada. A gente fica pensando em muitas coisas que acontecem lá dentro. Mas no momento que ele chega, é uma alegria danada. E graças a Deus chegou. Com saúde! Vocês que estão aí dentro, pensem que tem família em casa, usem os aparelhos que a empresa oferece. Está todo mundo esperando vocês em casa, seus filhos, sua esposa. Então, cuide-se bem. Mas eu quero conclamar a todos, para estarmos trabalhando focados nas ferramentas de segurança. Por quê? Porque o nosso objetivo é um ambiente livre sem acidentes. Contudo, nós contamos com o apoio de todo mundo para trabalhar focado nisso aí. Como pudemos confirmar nesse vídeo, a conquista dos três anos sem acidentes de trabalho, CPT, é mais que justa e merecida. Uma conquista de todos. São colaboradores, compulsos de aço, que se desdobram dia a dia para a realização de suas tarefas. Mas que com inteligência e de coração aberto, ajudam-se e cuidam uns dos outros, para que todos tenham um final feliz. Para os familiares, o prêmio maior é a integridade deles. É a certeza de que o principal membro da família retornou para casa, são e salvos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto